Jogo de logo mais, ô Mirandinha, vai falar que é difícil? É difícil. Por ser competição ou pelo adversário? É traiçoeira ou não é? Tem torcedor do Cruzeiro, calma gente. Um pouquinho de estudo aí. É, não é? Nós não conhecemos o Souza, o Souza joga assim, o Souza, daquele jeito. Grande Souza. E é um jogo mata-mata. Então é um jogo especial. É um jogo mata, nem é mata-mata-mata, exatamente. Se é um campeonato estadual, você recupera, é um jogo até emocionalmente mais tranquilo. Então, isso que envolve. Mas o Cruzeiro é o grande favorito do jogo, não tem dúvida nenhuma. O Cruzeiro tem que ir lá e, mesmo pensando que o empate traz a classificação, tem que ir lá pensando em vencer o jogo. E se o Cruzeiro se prender, e eu acredito que não vai ser assim, por aquilo que o Lacamont tem feito, a forma como ele tem jogado, ele não vai se apegar ao empate que classifica o Cruzeiro. Acho que ele vai jogar da mesma forma, tentando assumir o jogo, pressionando o adversário. E concordo com a Droga e a manutenção do time. A gente falou um pouquinho ontem, a dúvida que eu acho que está aí mais evidente é o Robert, talvez, o João Pedro, ou uma terceira opção. Mas, no geral, eu acho que ele vai ter manutenção. Mas quem seria essa terceira opção? Não sei, ele colocou o Papagaio, eu não acredito no Papagaio. O Ador falou da possibilidade do Japa, como titular. Então, mas aí o Japa entraria no lugar de quem? O Lucas Silva. Eu não sei, eu acho... Eu também acho que no jogo de hoje... Ele trouxe a informação, mas eu acho pouco provável. Eu acho pouco provável. Não, mas pode, o que seria legal também. Até porque o Japa jogou como um ala esquerda. Exatamente. O Japa, se ele entrasse no lugar do Lucas Silva, ele não seria o ala esquerda. Poderia ser. Poderia até ser. Poderia até ser. Mas eu acho pouco provável. Não, mas aí vocês estão bagunçando a mente. Porque o setor vai ficar confuso. Porque no último jogo ele jogou com... Estão tentando explicar. Ele jogou com o Machado e o Ian Lucas como os dois meio-campistas. Ok? Tinha os dois meio-campistas. Eles existiam. Machado e o Ian Lucas. Eles estavam lá. E o Japa como o ala esquerda. Exatamente. Se ele entrar com o Romero e o Matheus Pereira no meio só, ele pode continuar usando o Marlon com o zagueiro de fato e o Japa como o ala esquerda. Pode também. Acho muito pouco provável. Acho que pode até embolar um pouco. E o Matheus Pereira não vai fazer a função defensiva que o Ian Lucas faz. Eu acho que seria arriscado demais, mesmo sabendo que o Cruzeiro tem muito mais qualidade técnica. Deu para entender? Deu para entender? Achei que você soltar um Elon Musk aí quando você falar do Ian Lucas. Ian Lucas. Mas é isso. Eu acho assim, que quanto menos mexer no time para hoje, para hoje, quanto pôs o Alegre e o Uberlândia, é outra situação, tá? Para hoje, melhor, CJ. Porque o Cruzeiro, ele precisa necessariamente do resultado. E isso no Campeonato Mineiro não é uma verdade absoluta. Mas hoje, para avançar, ele precisa de ao menos o empate. Então, o caráter decisivo da partida me remete a uma situação de que mexa menos que você puder. No planejamento, você lembra? Era oitavas de final, pelo menos, no planejamento do Cruzeiro? Ou não teve isso? Não sei se era... Não, para esse ano não foi divulgado. Foi divulgado. Mas eu acho, mas eu acho, eu acredito que se o Cruzeiro está querendo dar um salto, é quartas de final esse ano. É? É. Pelo menos o objetivo, né? É, exatamente. Se for mais lindo. A tal da meta. A meta. Eles colocam a meta. A meta é chegar em tal lugar, depois de ser bom. Eu imagino que a meta deve ser oitava de final. Não, mas... Não, porque assim, porque a meta tem que ser algo bem palpável, né? Não dá para você botar uma meta que é de... Quase final de Copa do Azul, é difícil de chegar, gente. Tá, é difícil. A gente está falando de oito times. Não, sem dúvida. Até porque os outros entram na terceira, né? Você não sabe quem vai pintar num sorteio aí de terceira, de fase, oitava de final. Então, é... Eu imagino, repito, eu imagino pelo pé no chão que a diretoria tem apresentado, que a meta deva ser oitava de final. É claro que com o desejo de chegar mais longe. Mas meta... É, que seja. Mas se você pensa em Cruzeiro, já fala em meio da tabela para cima esse ano no Brasileiro. É a primeira parte. Se você pensa nisso... Seria quarto. É proporcional a uma quartas, né? É, seria quarto. Um oitavo lugar. Até porque é diferente na teoria. Exato, é outro tipo de campeonato, né? Se você fazer a projeção do mata-mata, que tem um sorteio que tudo pode acontecer, é mais difícil do que você fazer de um campeonato de 38 rodadas. Você sabe quem serão seus adversários nessas 38 rodadas. É porque, na real, a gente está deduzindo aqui, porque esse planejamento não foi aprovado, ou não foi aprovado, não foi apresentado para a imprensa como aconteceu no ano passado, quando a gente já sabia quais eram as projeções do Cruzeiro para a temporada 23. Para a temporada 24, a gente ainda está tentando entender mais ou menos os processos. Pelas contratações, pela chegada do Nico. Então, a gente deduz algumas situações. Diretamente de João Pessoa, informações de Souza. Olha o Souza da Paraíba. O Stéfano Vanderlei, da Rádio Tabajara, a rádio mais antiga da Paraíba, vem para apresentar para você, para falar. Se você tiver alguma dúvida, algum questionamento, fala, Stéfano. Bom dia. Um abraço para todos da Rede 98, aí de BH. Pois é, a equipe do Souza Esporte Clube, cidade de Souza, que fica distante da capital João Pessoa, em 447 quilômetros. Mas, para este jogo da Copa do Brasil contra o Cruzeiro de BH, o time do Dinossauro, como é conhecido o Souza, ele tem um reforço à contratação do atacante Everton Potiguar, de 25 anos, ele que veio do Cruzeiro de Alagoas, da cidade de Arapiraca. Então, o Everton Potiguar, novo atacante da equipe do Souza, já está devidamente regularizado, com seu nome publicado no BID da CBF, e vai ser o grande reforço do time do Souza para enfrentar o Cruzeiro pela Copa do Brasil. Olha só, hein? Ingressos para este jogo variam entre R$ 80 e R$ 200. A equipe do Souza recebeu uma proposta para levar o jogo para Brasília, mas a diretoria preferiu que o jogo fosse mesmo no estádio Marizão, na sua cidade. O time do Souza, no Campeonato Paraibano, está na quinta colocação, com seis pontos conquistados. Atualmente, ele é o vice-campeão paraibano de 2023. São as informações da equipe do Souza, que joga contra o Cruzeiro, aqui direto da Paraíba, para a rede 98, Stefano Vanderlei. Ah, isso é legal demais, hein? Isso é Brasil, velho. Isso é Brasil. A Copa do Brasil realmente é muito democrática. Stefano, obrigado pelo seu carinho, obrigado por nos atender. Esse intercâmbio que o 98 Esportes faz é muito legal, e o rádio nunca pode acabar, o rádio não vai acabar. Completamos, como o rádio, um centenário bem recente, 100 anos de rádio, o rádio é bom demais. Aqui é a primeira FM Estéria da América Latina, né? E 98.3, rádio 98, se te perguntarem, você grita aí, rádio 98. O Gris, enquanto o Stefano estava falando, o Gris falou assim, eu assisti o Souza. Assistiu, Gris? Assistiu um jogo só, foi a estreia, né? Porque o Paulo Chardon, que foi técnico do Democrata, não só no ano passado, no Campeonato Mineiro aqui, mas foi um técnico histórico no Democrata, já deve ter quatro ou cinco passagens lá pelo Democrata, estreou no final de semana, ele também teve. É engraçado que ele treina o Democrata, aí vai para um time da Paraíba, volta para o Democrata, vai para um time da Paraíba. Tá bom, é isso. Ótimo, pô. Fazer a ponte. Quero soltar de paraglider, vou para Valadar. Quero pegar uma praia, vou para o Paraíba. Boa, boa. Ele estreou no final de semana, venceu por 3x0 o Campinense, um bom resultado, há muito tempo o Souza não ganhava do Campinense, mas fazia uma temporada muito ruim até aqui o Souza, né? O Souza caiu para o ABC na primeira fase, na pré-Copa do Nordeste, né? Pré-Lampions. Ele caiu na primeira fase, perdeu para o ABC, estreou no campeonato, estava mal no campeonato paraibano com duas derrotas e uma vitória, aí ganhou do Campinense nesse final de semana, chegou à quinta posição, tem um jogo a menos, se ganhar ele entra na zona de classificação, se ele ganhar esse jogo a menos que ele tem, ele entra na zona de classificação, os quatro primeiros do campeonato paraibano se classificam. Aí assim, é lógico que é um jogo só na CJ, então assim, não dá para dizer muita coisa, até porque foi o único jogo do Paulo Chardon lá, né? Mas teve um domínio muito grande diante do Campinense, um jogo bem fraco tecnicamente, eu achei o campo até relativamente bom, ontem eu conversei até com o nosso colega Samuel Venâncio, que está lá, e ele falou que achou o gravado muito ruim. A visão de quem estava assistindo o jogo é de que não atrapalhou tanto, é ruim como a gente viu alguns outros aí, ruins no campeonato, a gente bem que se acostuma, assim. Então não é um grande problema. Mas conseguiu ter certo domínio diante do Campinense, embora seja um time com muita dificuldade com a bola, usa muito lado, jogou no 4-2-3-1, usa muito lado, praticamente não produz assim por dentro de chegar tocando bola e criar alguma chance de gol, é quase sempre levando a bola para o lado e tentando o cruzamento, usando muito pivô para tentar progredir, não é um time que insistiu muito em sair tocando, em tentar sair desde o chão, usando muito pivô para tentar evoluir dentro do campo, e aí com algum volume, mas com essa dificuldade de criar muita chance. marcação muito individual, sem pressionar muito alto, um bloquinho mais médio ali, que eu imagino que vá ser contra o Cruzeiro, até baixar um pouco essas linhas, e alguns jogadores conhecidos, assim, do futebol mineiro, né, o Bruno Fuso, que é o goleiro capitão do time, foi revelado no Galo, passou por Curitiba, passou por Ponte Preta e tudo mais, teve dois jogadores que estavam na Caldense no ano passado, o Aruá Volante fez um ótimo campeonato mineiro no ano passado pela Caldense, e o Leozinho, que é lateral esquerdo, jogou de ponta esquerda nesse jogo, o Chardon que fez uma dobra ali com dois laterais, o Leozinho é um lateral baixinho, muito rápido, jogou meio como um ponta ali, e o Breno César, que entrou no lugar do Adriano, que é o zagueiro titular, ele machucou a cabeça no primeiro tempo, num choque, não sei se vai pro jogo hoje, e entrou o Breno César, que estava no Betinho no ano passado, jogou o módulo 2, e aí, assim, ouvindo a transmissão dos colegas de lá, não conheço o jogador, o Danilo Bala ficou fora desse jogo, é um atacante, dizem que é um dos principais jogadores do Souza, ele ficou fora no final de semana contra o Campinense, o Paulo Chardon que falou que era uma lesão muscular, mas que tinha chance dele voltar contra o Cruzeiro, dizem que é um dos principais jogadores do time, o Danilo Bala. Eu estou vendo aqui a postagem deles no X, no antigo Twitter, a bomboneira impecável do jeito que a ocasião pede. A bomboneira? A bomboneira. Eu achei legal o estádiozinho deles. é isso, campeão paraibana e campeão da Copa da Paraníba. Qual que é a capacidade do estádio? Ah, é pequenininho, deve ser. 14 mil. 14? Isso é tudo? É grandinho, o estádio é grandinho. Eu chutei um 7. Pelo menos visualmente falando. E a galera lá está cheando do preço, porque é o cigarro. É, galera, contra o Campinense, o estádio estava muito vazio contra o Campinense, não deve ter dado mil pessoas. E muita reclamação com relação ao preço. Todo mundo queria ver esse jogo, e assim, 80 reais é um ingresso mais barato para uma cidade pequena e tudo mais, é um ingresso caro, né? 14 mil espectadores. Mas imagino que vamos ter casa cheia, né? Tudo isso transmitido aqui pela Rede 98. Eu gostei muito do Charles, que é o ponta-direita. Para mim, foi o jogador que mais me chamou a atenção. Ponta-direita. Muito participativo, correndo o campo todo e tudo, um jogador mais interessante, assim, do Souza, que eu achei. Olho no Charles, olho nele. Lembra daquele quadro do Gomid? Saudades do Gomid também. Beijo grande do Gomid. Olho nele. Era bom demais o olho nele, o Gomid sempre trazia. Estou com saudade do Gomid. Vou ligar para ele um dia aqui no ar. Foi o aniversário dele semana passada. Foi, mandei parabéns, claro que eu mandei. Eu fui com a VB esse final de semana, e não quis, eu fiquei chateado. Você chamou? Também. A gente está brigado com você? Deve estar. Se não está, agora é eu que estou. O estádio é bonito. Bonitinho. Sabe o que o estádio parece? Starling Soares, de passos, onde o esportivo verdão jogava. Parece. Nunca fui lá. O que o estádio é bonito.